Como a gente vivia, quando, porque hoje a terra tem dor, todos os pedaços de terra tem dor. Essa aqui é minha terra, essa aqui é meu, ninguém pode passar mais. Até 40 anos atrás a gente andava muito ainda. Portanto, eu estou em Angra desde 76. Então, a gente vivia muito na mata, vivia da caça, pesca, fruta, essas coisas, né? Mas hoje, não dá mais. A gente ficava no lugar, ficava dois, três anos, saia de novo, ia para outro lugar. Deixa aquele lugar onde o pessoal como morou ali, deixa se formar tudo de novo. Caça de volta, pesca de volta, fruta de volta, água boa novamente, aí volta tudo de novo. Então, era assim. Hoje não dá mais, né? É uma coisa que... A gente tem... Não tem mais liberdade para andar, né? Mas nós estamos aqui, estamos vivos, enfrentamos muito, né? Nossos avôs, nossos antepassados, sofreram muito. A pressão, assassinato, né? Marques ficou... Então, estamos aqui.